Moçada, o negócio é o seguinte, tô indo fazer uma coisa agora, que assim, eu já queria fazer faz horas, desde que eu peguei, vai me ver, né? Estamos aqui, esperando o pastor chegar, a vantagem de você estar num veículo grande, eu cheguei aqui, não vi o carro na garagem, aí liguei pra mãe e falei, mãe, o pastor não tá, mas a casa tá toda velha, ele deve estar bem pertinho, né? Aí minha mãe ligou pra ele, realmente, ele tá bem pertinho, já tá chegando, tô aqui esperando, pra ele orar e ungir o OMB, né? Uma estrela. Tá aí, moçada, ó, o pastor Marcelo chegou, agora o senhor dá um oi pro pessoal meu do YouTube. Olá, gente, tudo bem? E eu falei que geralmente eu não mostro essas coisas, pastor, mas isso eu tô querendo falar, eu fiz questão de mostrar hoje, tô sendo 13, eu não mostrei ele sendo ungido, mas hoje eu fiz questão de mostrar, porque assim, essa aqui é uma promessa de Deus na minha vida, e a qual há anos atrás, quando eu olhei, pastor, eu falei assim, Deus, um dia eu vou ter um desse, mas eu não imaginava nem como isso ia acontecer, e como a gente é autônomo, a gente, assim, a gente tem o sonho, mas a gente sabe que isso é algo muito distante na vida da gente, e aí isso aqui é prova de que Deus faz, e que quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre, e você não precisa saber como Ele vai fazer, né? Você só precisa acreditar que um dia Ele vai fazer. A fé é a certeza de coisas que a gente não vê, mas a gente espera, então assim, a palavra também diz que se você é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te põe, eu me lembro, né, ungindo lá, 13, né, e agora aqui, né, nessa oportunidade, eu me sinto lisonjeado, me sinto alegre e com orgulho, né, de saber que Deus tá te prosperando. Sim, em 113, pastor, 113, já foi algo assim, que foi de Deus mesmo, né, que no começo do ano eu falei, Deus, eu vou ter meu caminhão esse ano, e Deus fez, e aconteceu, e deu, né, então assim, é tudo Deus mesmo, e hoje eu tô querendo mostrar pro pessoal que me segue, que quando você tem fé, quando você acredita, e quando você deposita a tua confiança em Deus, Ele faz acontecer. Faz acontecer, né, até porque Ele é o dono do Ouro da Prata, tudo pertence a Ele, e Ele dá pros seus, aquilo que é de melhor. Nossa, que bacana, né. Ah, se viu, retrovisor? Retrovisor, né. Isso aqui é muito chique, velho, olha, isso aqui deve ser uma delícia andar com isso aqui, deve ser uma delícia. Eu fico, eu, 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 né, eu nunca tinha entrado num caminhão assim tão, tão sofisticado, tão... Na verdade, pastor, ele é assim, e à noite, quando você abre a porta, aparece uma estrela da Mercedes-Benz lá no chão desenhado. Ah, é? Ele tem a, e essa estrela, os carros, aqueles da Mercedes-Benz, os mais luxuosos, eles mostram, o senhor já deve ter visto, e aí esse caminhão também mostra a estrela. Muito legal, muito confortável, Deus tem sempre o melhor, pode ter certeza que vai ser a sua alegria de estar nas estradas, né, sempre agradecendo a Deus por esse presente, é um presente, é uma estrela que tá nas suas mãos, e virão, e eu profetizo, virão mais. Muito mais, né, pastor? E virão mais, 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 e você vai decolar aí, em nome de Jesus. Amém. Tua palavra nos diz, ó Deus, que o senhor presenteia e abençoa aqueles que te buscam e creem na tua palavra. Vanessa é a tua filha, senhor, é a menina dos teus olhos, como ela diz sempre, e está, senhor, designando e definindo isso na sua vida. E como escolhida do senhor, aonde sua mãe ora, seus parentes, nós aqui intercedemos, eu tenho certeza, pai, que ela há de conquistar ainda mais. Nas estradas da vida, ela tem agora esse instrumento que o senhor colocou nas suas mãos, esse caminhão da Mercedes, esse caminhão, ó Deus, que é um presente, presente do senhor pra ela. Ela batalhou pra isso, claro, nada vem de uma forma simples, a vida é uma batalha constante, mas uma batalha constante com fé faz as coisas acontecerem. E eu tenho certeza, pai, que isso aconteceu porque ela tem fé. Nós ungimos, nós consagramos e te pedimos, ó Pai, que por onde ela passar, por onde ela andar, por onde, pelos caminhos, pelas estradas, por onde ela passar, os teus anjos estejam acampados aqui, guardando a Vanessa. Guardando, senhor, toda a carga, todos os fornecedores, por onde, os caminhos que ela trilhar, as pessoas que passarem por ela possam ver, no sorriso, na alegria e acima de tudo a tua presença neste lugar, senhor. Nós abençoamos, consagramos e declaramos, ó Pai, esse caminhão, senhor, como um presente do senhor para a Vanessa. Um presente do senhor para a sua casa, para a sua vida, que ela possa entender e saber como ela entende que o senhor é galardoador, porque assim diz a tua palavra, que aqueles que se achegam ao senhor precisam crer que o senhor existe e nós cremos que o senhor existe e esse presente demonstra que o senhor existe. Como ela testemunhou aqui, ela não sabia como, mas é o senhor quem sabe. Nós cremos que o senhor existe e que o senhor é galardoador, que o senhor presenteia àqueles que te buscam. E ela te buscou, desde ali do 113, ó Pai, que nós oramos, agora nesse caminhão, aonde há uma tecnologia, que os céus possam estar agora em festa. Em nome de Jesus, amém. Amém, né? Amém, benção, benção. É isso, é ter fé, é acreditar, né? Como eu disse, eu fiquei arrepiada agora que eu virei e eu vi assim o caminhão e falei, nossa, que coisa linda, que linda. Mas sabe, pastor, eu falei assim, e até eu quero deixar isso aqui registrado, porque eu falei assim, Deus, Deus sabe tudo o que ele vai fazer na tua vida. E às vezes você não imagina como, você não acredita como ele vai fazer, o que ele vai fazer. Porque você olha e você fala assim, mas eu queria tal coisa, mas eu não tenho nem ideia, nunca na vida, um dia eu vou conseguir uma coisa dessa. E aí, Deus faz. Eu lembro o dia que eu estive na fábrica, que eu entrei dentro de um caminhão desse, e até, por sinal, eu repostei o vídeo, agora vocês viram no meu Instagram, porque eu fui olhar o vídeo lá de trás. E eu lembro que eu estava fazendo um trabalho para Mercedes-Benz, e aí eu peguei no volante e eu falei assim, quando a gente vai funcionar um caminhão desse antes, a gente pode profetizar. E eu falei assim, Deus, um dia eu vou ter um desse, eu falei. E Deus ouviu. E não foi o pastor, não foi outro que profetizou, fui eu com a minha fé. Então assim, lá no fundo, no fundo, eu tinha certeza que um dia Deus ia fazer alguma coisa, né? E ele faz. E eu quero mostrar isso para o pessoal que me segue, para eles terem a certeza absoluta de que nada é impossível, aos olhos de Deus. Hoje de manhã eu coloquei uma devocional que fala o seguinte, a sua alegria, ela depende da sua fé, e também do seu posicionamento diante da situação. Quando você sentou num caminhão, a Bíblia diz assim, que onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Você tomou posse daquilo que é teu. Espiritualmente a gente abre, descortina coisas que a gente não tem ideia, mas a gente precisa ter fé. E quando a gente tem fé, Deus realiza. Você teve fé, você acreditou, profetizou, né? E é isso que faz a diferença na vida, na nossa vida. Algumas pessoas estão vivendo um tempo de tristeza, um desânimo, mas tenha fé. E não desista, né? Eu falo isso, eu estou com 50, vou fazer 52 anos, estou fazendo faculdade de psicologia agora, e é algo que eu queria sempre. E eu sou o mais velho da minha turma. O pessoal diz assim, poxa, mas por quê? Eu falei, porque eu não desisto dos meus sonhos. Não desista. A gente crê em Deus. Tem pessoas que crêem em Deus e esperam a Ele. Não, você foi atrás e correu atrás. E é isso que faz a diferença. É correr atrás com fé. Deus vai abrindo portas, vai colocando pessoas, Deus vai direcionando. Para que agora, no caminho para onde você vai estar, e deve ser uma visão maravilhosa isso aqui, né? Pilotar esse caminhão deve ser maravilhoso. Você vai ver que a presença do Senhor vai contigo em tudo. Mas, Tomé, você sabe que é justamente isso. É você correr atrás. Porque não adianta nada só você ter fé, fé, fé. Não adianta você ter só a fé. Você tem que ter a fé, mas você tem que ter a ação. Exatamente. Porque Deus não vai, Deus vai te abrir portas, mas Ele não vai jogar na tua frente. Aquilo que você tem para fazer, você tem que fazer. Deus, Ele não vai fazer o que é a nossa parte fazer. É como eu disse, eu virei ali e olhei aquele... Nossa, é maravilhoso só de ver, de estar sentado aqui, né? Olhando tudo por cima aqui, né? Tudo pelo alto aqui, né? É mais ou menos, é um pouco do que Deus olha lá de cima. Aqui de cima, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Eu fico emocionado. Eu me sinto, como diz, lisonjeado de poder estar participando desse momento. O pastor Marcelo, pessoal, o pastor Marcelo foi o pastor que quando eu comprei o Terezão, o pastor Marcelo orou, ungiu. Foi a primeira coisa que eu fiz também, né, pastor? Não, tem que orar, tem que ungir. Então, agora eu estava, o caminhão ficou o final de semana inteiro guardado lá. Quem me acompanha no Instagram viu, perguntaram por que eu não tinha levado o caminhão para sair, para passear, aproveitar, que qualquer outra pessoa faria isso, né? Sim, exatamente. Eu falei, não, eu deixei guardado porque eu preciso primeiro que o pastor ore, que o pastor unja, depois eu tenho tempo, né? É, a gente entender que tudo que a gente tem vem de Deus. Ele olha hoje para a Vanessa e vê assim, você é um excelente mordomo, um mordomo de excelência daquilo que eu coloquei nos tuas mãos. O 113, você agradeceu. Ele diz assim, quando você é fiel no pouco, sobre o muito. Nós estamos vivendo um tempo de poucas pessoas que agem com gratidão. É, mas é tudo gratidão, né, pastor? É você agradecendo um pouco, agradecendo muito, é você agradecer na hora boa, na hora ruim. Eu lembro que o 113, quantas vezes eu estou acontecendo e quebrar longe de casa e eu estou na beira da estrada e as pessoas não sabem, porque eu não sou de abrir isso, porque eu sou muito assim, se eu não posso levar uma palavra de incentivo para você, levar uma esperança boa para você, o ruim eu não vou te levar. Exatamente. Entendeu? Porque eu acho que as pessoas já têm problema demais na vida, para você acarretar com os teus. Exatamente. E querendo ou não, a palavra tem poder e você acaba agindo de forma negativa na vida das pessoas. Exatamente. Então, quantas vezes eu estava com o caminhão com o 113 e ia acontecer de quebrar, de estragar e eu olhar e eu falar assim, Deus, eu não tenho, eu tenho 200 reais no bolso. Eu tenho um saldo de frete para me receber depois, quando eu terminar a viagem e quem é autônomo sabe disso, que a vida da gente é assim. E aí, devido a quebrar uma coisa em cima da outra, o dinheiro que tinha, vai indo tudo, vai ficando. E eu, mesmo assim, eu falar, Deus, muito obrigada, eu tenho 200 reais no bolso. Fome eu não vou passar. Exatamente. Quando quebrou meu caminhão lá na virada de ano, lá no pátio, que eu fiquei no pátio do posto, lá no Rio Verde do Mato Grosso, quanta gente foi chegando, teve gente que, teve um casal que foi levar bolo para mim quente, que rodou 70 quilômetros para me levar um bolo quente. E eu vi gente chegando e tudo, e eu falei, Deus, muito obrigada, porque eu estou no recurso. Eu quebrei, mas eu estou no recurso. Eu tenho amigos que ficaram aqui, eu tenho pessoas que estão vindo. Então, assim, é você agradecer no bom, mas você agradecer mais ainda no ruim. Exatamente. E lembrar que você está no ruim, mas que tem pessoas que estão piores que você, e que estão pedindo a Deus pela vida que você tem. Então, que nem disso. Sabe, pastor, teve uma situação que um senhor, que puxa a farela na bug, ele chegou e viu o meu caminhão, e o meu caminhão sempre, toda a vida limpo, toda a vida brilhando, e ele falou assim para mim, sabe qual que é o meu sonho antes de eu encerrar minha carreira de motorista, de caminhoneiro? E eu falei, não, qual que é? E ele aqui, um 112, igual do meu pai, assim, só que mais judiado, né? Mas, aí eu peguei e falei, qual que é? Ele falou assim, o meu sonho antes de encerrar minha vida como caminhoneiro é ter um 113 igual o teu. Bom. E eu olhei na hora, e aquilo ali para mim foi como se me desse um tapa, assim, sabe? Sim. Porque eu falei assim, eu pensei comigo, eu falei, cara, como que um dia eu vou reclamar e murmurar? Tem pessoas que sonham, né? Por onde você passar esse caminhão, agora a pessoa, poxa, como que conquistou? Conquistou por quê? Porque trabalhou, né? Muito. E eu tenho um ditado até um pouco, Deus não chama vagabundo. Deus não chama. Davi, como Deus chamou Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Deus não chama quem não está fazendo nada. Tem pessoas que querem as coisas, mas não entendem o quanto você trabalhou para conquistar, né? Seu filho, sua família, seu pai, né? Nas estradas, eu vejo ali, acompanho às vezes com o pai lá, os dois caminhões do lado do outro, né? E brinca com ele, tira sarro e tal. Mas não sabe o que é estar sentado aqui e saber assim que ele está cuidando de você. A menina dos olhos de Deus, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus. Basta ser fiel e crer. Vai acontecer. E nunca esquecer da sua essência, né, pastor? Não esquecer. Porque a Vanessa que está aqui hoje, dentro de um caminhão desse, com a maior tecnologia, né? Igual o senhor está vendo aqui. É a mesma Vanessa que senta dentro do ano 94, com o âmbito manual. E eu sempre falo assim para Deus, que se um dia for para a minha essência mudar, para o meu ego aumentar, eu não quero nada. Que assim, é tudo para a honra e glória do senhor. E que através da minha vida, as outras pessoas possam ver a possibilidade de ter, de acreditar que Deus faz. Por isso que as pessoas não podem desistir. Não desista. Você que está aí ouvindo, pessoal do canal. Não desista, não desista. Algumas pessoas, elas imaginam que, por ser cristão, até alguns cristãos imaginam que tem que viver uma vida miserável. Não. Deus te colocou, te chamou para sentar à mesa. À mesa. Você não precisa ficar mendigando nada para ninguém. Você não precisa ficar... Senta na mesa, toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista. Continue firme. Acredite. Não desista. Não desista do seu casamento. Não desista da sua casa. Não desista do seu trabalho. Eu estou aqui. Como eu disse, estou fazendo faculdade com cinquenta e poucos anos. Por exemplo, eu não desisti. Eu queria. Eu queria. Então, não desista. Não desista. Enquanto tiver fôlego de vida, enquanto tiver força, não desista. Porque a fé não pode morrer nunca. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa história de vir atrás do pastor. O pastor é aqui, da primeira igreja presbiteriana renovada, aqui em Porta Grácia, na Nova Rússia. Eu já estou contando, né, que nem fica. Mas o negócio é o seguinte, não adianta nada você vir pedir para o pastor, para ele ungir, para ele orar, para ele consagrar, ou para ele orar pelo teu sonho, se você não correr atrás, você não acreditar primeiro. Você tem que acreditar. Daniel, que Deus realiza sonho. Mas tem que correr atrás. Pastor, muito obrigada. Pessoal, eu quis mostrar esse momento porque é algo que eu nunca tinha mostrado aqui. E eu quis mostrar como sinônimo de fé mesmo. E para mostrar para vocês o quanto Deus faz acontecer. E que tudo isso que vocês estão vendo aqui no canal hoje, tudo isso que vem acontecendo, é para, primeiramente, o primeiro de tudo, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é nada para a Vanessa. É para Deus primeiro. Primeiro é Ele. E depois eu. Que nem diz que Ele diminua. Para que Ele cresça. Se não for assim, de nada serve. Tá bom? Pastor, deixa uma palavra. O caminhão aqui está ungido, está consagrado, mas eu quero dizer para você que está aí no canal da Vanessa, acredite sempre em Deus. Creia. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que as tribulações, as lutas, certa feita Jesus falou assim, vamos passar para o outro lado do mar de Tiberias. Tiberias, eles entraram num barquinho, a tempestade estava forte, mas o que afunda o nosso barquinho é deixar com que as coisas externas entrem dentro dele. Então não deixe que as coisas ruins entrem no teu coração. Convide Jesus para estar dentro do teu barquinho, dentro da tua vida, dentro do teu casamento, da tua vida profissional, quem quer que seja que está trazendo tempestades, não permita que essa tempestade te venha fazer sucumbir. Acredite em Deus, confie, Ele vai te fazer passar para o outro lado. Os discípulos chegaram do outro lado. Deus vai te levar para o outro lado. O outro lado é totalmente diferente. O outro lado é uma tecnologia diferente, né? É. Vai ser diferente. Deus abençoe a todos. Amém. Até mais, pessoal. Até mais. Deus abençoe. Deus abençoe.